Vamos resolver a questão 166 do Enem 2014. No Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu cinco propostas de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico. Então, está aqui os planos A, B, C, D e E. Essa pessoa pretende gastar exatamente 30 reais por mês com o telefone. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto para essa pessoa? Então, aqui nós temos no eixo vertical o valor em reais, como ela quer gastar 30, estamos interessados nesse valor aqui, certo? E aqui o tempo, e a gente tem que ver qual é o que dá mais tempo para ser o mais vantajoso para essa pessoa. Então, 30 reais, se gastar 0 minutos aqui no plano D, 0 minutos já sai de 30 reais, é o valor mínimo aí do plano, né? E aí não vale tanto a pena assim, né? Chegando aqui, andando para a direita, o gráfico que tiver mais à direita aqui, que toque no 30, vai ser o mais vantajoso para mim. Tocando aqui, nesse pontinho aqui, eu tenho o plano A. O plano A me daria mais ou menos 20 minutos, por aí, né? 20 minutinhos. Porém, ainda não vai ser mais vantajoso. Seguindo para a direita, tem esse plano aqui, que é o plano E, que me daria um pouco mais de 20 minutos. Ainda não vale a pena, porque tem mais gráfico aqui para a direita. Esse gráfico aqui é o que está mais à direita, ou seja, o que me dá mais minutos, e que eu posso pagar 30 reais nele, olha aqui, certo? Então, é o de 30 minutos. Eu posso falar 30 minutos pagando 30 reais. E aí vai ser o gráfico de qual? O gráfico do C. O plano C vai ser o mais vantajoso para mim. Resposta, portanto, letra C de caraca! Compreendi a solução, beleza? Até o próximo vídeo!